That's my face DJ, Pedro, The Last Hey Skype, bora pra ela dance Olha só como essa puta faz Ela joga As que gosta de putaria Vai, caralho, vai Eu quero ver as çarinhas descer Tão pra enxovar Quero ver a çarinhas descer Tão pra enxovar A de short ela vai jogar A de short ela vai descer A de short ela vai jogar Vai! Taca buceira então joga ped salmon Taca, taka, taka Taca, taka, taka Taca, taka, taka Taca, taka, taka Música Aventura, canção na xärenca toda a vinha Cala a vandinha, voltando na via chega pra cá Só aventura, canção na xärenca toda a vinha Cala a vandinha, voltando na via chega pra cá Depois que ela fica surtadona Ela vem tremendo com a bunda Vai, vai, dá aquele pique Zumba, 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 laga-tumba Zumba, 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 laga-tumba Zumba, zumba, laga-tumba Barulho do labi que a lábia Zumba, 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 zumba Zumba, laga-tumba Barulho do labi que a lábia Não para não, não para não Com a vosseta que é calor Meu peru quer me tensão Toda, toda hora ela vem por cima Toda, toda quebrou Aí, aí, que cago Vambá, vambá, vambá Vambá, vambá, vambá Vambá, vambá, vambá Vambá, vambá, vambá Vambá, vambá Vambá, vambá Vambá, vambá Vambá, vambá, vambá Agora bateu com o barulho do lado, calama essa puta É um saludo que dá ritmo, tá ligado? Ei Skype, manda paela dance